MÚSICA Prepare-se, vai ser grande o que Deus vai fazer aqui neste lugar Mas o que estiver consagrado, hoje vai se encher É agora, é mistério o renovo da glória O Senhor vai me mandar O lugar já começa a aquecer Na parede eu vejo descer Prepare-se, pois este lugar vai estremecer Entre já nessa glória que desce agora Se pouca no manto é poder, é vitória Eu já posso sentir ele estar aqui Sua presença é forte, receba aí O profeta de Deus já começa a adorar Em línguas estranhas começa a falar O lugar avalou, porque o próprio Deus acabou de chegar Cita a glória de Deus aqui neste lugar Entra nesse mistério, deixa Deus te usar O vaso que é vaso começa a encher O azeite transborda pode receber Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória E sinto o Senhor te contando a glória Onde o Senhor passa, derruba muralhas Garante vitória para o povo seu Se preciso for ele, abre caminho no meio do mar E se o mar não saber, por cima dele você vai andar Cita a glória de Deus aqui neste lugar Entra nesse mistério, deixa Deus te usar O vaso que é vaso começa a encher O azeite transborda pode receber Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória, recita o Senhor te tocando a glória Se alguém na fornalha quiser me tocar O quarto homem presente estará Ele anda a suporco, caminha na praça E o rei assustado vai admirar O fogo que queima a frente é fogo do céu O fogo de Jeová Tem glória, glória, muita glória Essa glória que tem glória, muita glória Essa glória lá na glória Deus derrama glória, muita glória E sinto a sede, essa glória, glória, glória Aquele que glorificar Onde o Senhor passa, derruba muralhas Garante vitória para o povo seu Se preciso for ele, abre caminho no meio do mar E se o mar não se abrir Por cima dele, você vai andar Sinta a glória de Deus, aqui neste lugar Ainda neste mistério, deixa Deus te ajudar O vaso que apaga, o conversa quer encher O azeite transborda pode receber Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória, recita o Senhor te tocando a glória Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória, recita o Senhor te tocando a glória Vai dando glória, recita o Senhor te tocando a glória Vai dando glória, recita o Senhor te tocando a glória Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86, nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.